Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá onde? Jê Ruivo tá aí! Jê Ruivo tá aí! Novinha quer ser maloca e finge que não me conhece A experiência é o que prevalece A experiência é o que prevalece O menino maloqueiro vem te mostrando teu erro Olha pro pai e bota a mão no joelho Senta pro pai e bota a mão no joelho A arte não tá no bumbum, a arte tá no teu olhar Senta devagar, senta devagar Senta devagar, senta devagar Meu olho tá no teu corpinho e também na tua mente Olha pro pai e fala o que sente Senta pro pai e fala o que sente E o nosso lance é louco, tá pra lá devagar Parra papapá, parrapapá, parrapapá Meu olho tá no teu corpinho e também na tua mente Olha pro pai e fala o que sente Senta pro pai e fala o que sente O nosso lance é louco, tá pra lá devagar Parra papapá, parrapapá, parrapapá Parrapapapá, parrapapá, parrapapá Parrapapá, parrapapá Meu olho tá no teu corpinho e também na tua mente Olha pro pai e fala o que sente Olha pro pai e fala o que sente Senta pro pai e fala o que sente E o nosso lance é louco, tá pra lá devagar Parrapapapá, parrapapapá, parrapapapá Parrapapapá, parrapapapá Meu olho tá no teu corpinho e também na tua mente Olha pro pai e fala o que sente E o nosso lance é louco, tá pra lá devagar Parrapapapá, parrapapapá, parrapapapá Parrapapapá, parrapapapá DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Parrapapapá Vinha quer ser maloca e finge que não me conhece A experiência é o que prevalece A experiência é o que prevalece